Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo hoje de crochê. Eu decidi fazer um vlogzinho de o que eu estou produzindo aqui, vamos ver até que horas vai esse vlog, né? Mas eu quero mostrar para vocês o que eu estou produzindo, gente. Eu vou mostrar o que eu estou produzindo e depois eu vou mostrar umas peças que já estão prontas, tá bom? Mas as peças prontas eu vou mostrar só depois, porque agora eu estou na correria do crochê. Olha, gente, eu estou produzindo esse sai-da-crise aqui. Eu já estava com essa base pronta no amarelo, aí eu coloquei, estou colocando essas partes à noite, gente. Essa daqui eu coloquei à noite, no período da noite, aí eu fiz umas duas carreiras também aqui. Ontem à noite eu fiz uma carreira desse de bege. Aí agora eu quero terminar ele, ainda está faltando mais uma carreira e o bico. Aí depois que eu terminar esse aqui, hoje eu ainda vou fazer um suplá de crochê. Foi uma venda que eu tive lá da Shopping, ela comprou uma unidade, foi até esse modelo bem aqui, gente. Eu estou com essa amostra aqui, eu gosto sempre de guardar amostra para mim. Quando eu for fazer, eu não preciso mais ver o vídeo, né? Apesar de ser uma base fácil que eu já sei fazer. Mas é sempre bom ter amostra de alguma coisa. Aí a cliente comprou uma unidade desse aqui, aí eu vou fazer ele hoje. Aí, gente, eu troco meu caderno aqui com a minha bagunça. Eu gosto muito de ler isso aqui de manhã, antes de eu começar meu trabalho. Mas aqui, ó. Depois eu vou mostrar esse aqui aberto. Esse aqui foi o que eu consegui fazer ontem, gente. Eu consegui fazer esse suplá. Consegui fazer esse tapete lindo. Ele ficou numa combinação maravilhosa. A primeira cliente tinha escolhido só o amarelo. Aí depois ela pegou e me perguntou de novo dele. Aí eu falei que eu poderia trocar. Se ela quisesse, eu trocava as cores, né? Aí eu dei essa sugestão para ela. Colocar cru, bege e o bico de laranja. E está lindo demais, gente. Eu vou mostrar para ele bem certinho. Vou mostrar ele, vou mostrar o sai da crise. E vou mostrar a encomenda nesse mesmo vídeo, tá bom? Fica aqui comigo. E esse aqui, gente, foi o que eu terminei essa semana também, tá bom? Terminei ele na terça-feira. Aí esse aqui eu não vou mostrar nesse vídeo, porque eu já gravei um vídeo separado dele, tá bom? Mas ele está aqui por causa que eu quero tirar mais fotos para me divulgar ele. Porque ainda não divulguei ainda. E é isso, gente. Tem sobra de linha aqui. Tem uns mini suplá aqui. Tem uma escova de cabelo também. E agora para tirar. E vamos produzir. Já já eu volto com o que eu estou fazendo, tá bom? Vou gravar mais tarde, mais um pouquinho para vocês. E é isso, gente. Deixa eu continuar aqui, porque aproveitar que o Isaac ainda está dormindo. Deixa eu produzir muito, porque eu quero muito terminar de fazer esse sai da crise hoje, tá bom? Ele está na minha lista de produção da semana. Olha, gente. Voltei aqui para eu mostrar para vocês. Olha que eu estava terminando o sai da crise e o fio não deu, gente. Acabou, olha. Eu procurei uma sobra que tivesse muito ainda. Não achei, achei só esse aqui mesmo, que pelo jeito é da mesma cor. Eu achei um outro ali, mas é cor diferente. Aí, gente, eu tenho esses daqui, que já estão abertos também. Esse aqui eu não sei nem se eu cheguei a usar ele, na verdade. E esse aqui está fechado, olha. Ele é o mesmo lote desse aqui. 7, 3, 3, 1, 0, 1. Quem quiser saber a cor, olha, é 7466 da Apollo, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar esse aqui. Se não der certo, eu vou desmanchar e vou colocar esse, tá bom? Eu pensei em colocar esse aqui, mas eu abri um cone para me fazer só essa parte que está faltando. Era meio que desperdício da linha, né? Nem desperdício da linha. E ficar aberto aqui, eu não ia usar, porque além desse que está aberto aqui, que vocês estão vendo, eu tenho mais um outro, que é diferente, mas a cor é bem parecida. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês bem certinho, tá bom? Do que eu estou falando. Olha, eu tenho esse aqui, ele está até guardado. Aí, eu tenho esses dois abertos aqui. Eles são parecidos, eles são, o nome aqui, o número da cor é outro. O número da cor é, olha, é 7725. Esse aqui é 7466. Esse aqui é bege e esse aqui é porcelana no barbante da Apollo, tá bom? Aí, eu não queria abrir esse aqui, eu só quero abrir esse aqui depois que eu usar esses dois, tá bom? Porque eles são bem parecidos, então não vai ter problema nenhum. Mas eu não vou usar esse aqui no top. Oi, gente! Voltei aqui para me mostrar para vocês que eu consegui finalizar, olha. Só falta fazer o arremate. Mas, essa sobra aqui deu, que ainda sobrou ainda, vai para a minha caixinha das sobrinhas, que eu tenho uma caixa que tem essas sobrinhas aqui, que a coragem não me deixou tirar do cone, hein? Mas, vai para lá, tá bom? Por causa que quando eu precisar, eu tenho ela para me salvar, tá bom? Agora, eu vou fazer a peça que eu falei, que é uma encomendada da Chopin. Depois, eu vou trazer já tudo pronto para vocês verem, tá bom? O vídeo não fica tão longo assim. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. Não esquece, já deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando. Quando estiver tudo pronto, eu trago para vocês verem bem certinho, tá bom, gente? E mais uma coisa, gente. Obrigada por todo mundo que fica assistindo o meu vídeo, tá bom? Eu fico muito feliz, muito feliz pelos comentários também de vocês. E é isso. Daqui a pouco, eu trago as peças todas certinho, mostrando para vocês todos os detalhes. Olha, gente, lembrou que eu falei para vocês que eu tinha uma peça da Chopin? Acabei de finalizar ela, tá bom? Bem certinho aqui, olha como é que ela está. Aí, aqui, ó, gente, eu vou colocar só uma peça, então eu vou colocar nesse saco aqui, tá bom? E aqui é o brinde que eu vou dar para ela, que é um porta-copo. Bem bonitinho, tá bom? E é isso, gente, eu vou embalar aqui, porque precisa ir para o correio hoje. Tem um garoto bem aqui. E é isso, deixa eu cuidar, gente, porque eu estou um pouquinho atrasada com essa peça. Aí, depois eu já trago para vocês, gente, as outras, tá bom? Porque eu preciso terminar de cortar os fios, mas eu vou terminar de embalar essa aqui. E depois eu vou precisar dar uma pausa aqui no crochê e cuidar das coisas de casa. Dar um banho nesse menino que está mexendo aqui na tesoura, tá bom? É isso, mas tarde eu volto aqui. Como combinei, minha florzinha. Aqui está a peça pronta, gente. Vim mostrar para vocês, eu e o Isaac, né, Isaac? O Isaac, gente, quando ele escuta meus vídeos, minha voz nos vídeos, ele fica muito feliz. Ele já sabe que a mãe dele, isso daí, já tem bastante tempo, tá bom? É, bastante tempo mesmo que ele escuta, assim, meus vídeos, que às vezes eu coloco na televisão, né, para assistir. Aí ele escuta a minha voz e ele já sabe que sou eu, ele fica pouco feliz. Mas falando aqui no assunto, gente, parece que eu combinei, né, essas cores, mas não. Esse daqui, esses dois aqui são a encomenda. Primeiro eu ia fazer todo no amarelo para clientes lá, eu peguei e fui conversar com ela. Ela mudou de ideia e eu dei essa opção de cores para ela, gente. Coloquei o cru, o bege e o laranja. E esse aqui é um sai da crise. E tá, gente? Espera aí, Isaac. Gente, esse sai da crise aqui, ele tá na pronta entrega e esse aqui tá encomenda, tá bom? Eu vou passar os detalhes aqui para vocês, para vocês verem ver de pertinho, olha. Esse, esse suplá aqui, gente, ele tem mais ou menos uns 41 centímetros. Eu tô vendendo ele como centrinho para fogão, porque é como a cliente vai usar, tá bom? Ela me comprou um outro que eu fiz nas cores de melancia, nesse mesmo modelo, desse mesmo jeitinho. E ela pediu esse aqui, porque ela gostou muito do outro. Aí ela foi e me pediu esse aqui, gente. E eu fiz, tá bom? Esse daqui é o tapete prático, tá bom? Esse daqui é um bico que tem lá no canal da Amanda Vieira. Parece que o nome do bico é bico adorável, alguma coisa assim, tá bom? Ó, bem bonito. E esse aqui, agora eu vou mostrar para vocês o sai da crise, olha. Bem lindo também, ó. Tem 60 centímetros, mais ou menos, gente. Olha só. Ó. Essas cores aqui eu já tinha aqui, eu já tava com essa base pronta. Depois eu só fiz esse restante, tá bom? Aí agora, gente, eu vou falar para vocês os valores que eu vendi essas peças aqui. E pela cor, assim, eu tô completamente apaixonada por ele. Gente, ó. Quando eu vendi para a cliente a primeira vez, eu vendi no valor de R$40,00 o tapete, R$20,00 o centrinho de fogão, tá bom? Eu fiz no mesmo valor esse daqui também. Mas assim, se quando eu for anunciar, se alguma cliente me perguntar o valor, eu vou passar de R$45,00 o tapete, porque ele fica mais ou menos com 70 centímetros por 49, 50 centímetros, mais ou menos. E esse americano aqui, como ele é bem grandão, ele dá para vender por R$25,00, tá bom, gente? Mas como vocês sabem, o valor relativo, cada um coloca qual o valor que quiser nas suas peças, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, vou falar também o preço do sai da crise. Gente, quando eu vendo ele sozinho, eu vendo ele de R$40,00. Às vezes eu faço R$3,00 por R$100,00, mas eu acredito que eu não vou fazer R$3,00 por R$100,00, porque por enquanto eu só tenho um, então se eu conseguir vender, eu vendo esse daí por R$40,00, tá bom? E é isso, gente, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vlog. Não esquece, se você chegou aqui até o final e não foi assistido no nosso canal, se inscreve. Envie o nosso vídeo para as amigas que gostam de crochê. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!